Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Legal, vamos então acompanhar as duas escalações Começando pelo Vasco Vasco vem a campo com o Everton no gol número 1 São 3 zagueiros, Henrique 3, Fabiano 4, Daniel número 7 O ala pela direita é o Thiago Marcial número 2 Meio campo com o Igor 19, Coutinho 5, Júnior 8 Petscovich número 10 O ala pela esquerda é o Diego com a número 6 E o único atacante é o Anderson com a 9 O técnico é o Joel Santana Banco de reservas, o Vasco tá aí, ó Você vê Renan, Claudemir, Gomes, Chiquinho, Rubens, Rafael e Marco Brito São jogadores à disposição do técnico Joel Santana Vamos confirmar também o Atlético Paranaense Que briga pelo título e pode sair hoje daqui campeão Diego número 1, também são 3 zagueiros Marinho 4, Rogério Correia 3, Marcão número 5 Raulen, o ala pela direita número 2 Fabiano 8 no meio campo, Alan Bahia 7, Fernandinho 10 O ala pela esquerda é o Ivan número 6 E o ataque tem o Washington, o artilheiro isolado no campeonato com 33 gols E Denis Marques com a número 11 O técnico é o Lever Coupe Lever Coupe que tem os seguintes jogadores do banco Cléber Igor, Davi Pingo, William Moraes e o Anderson Aquino Trio de arbitragem é Pernambucano pra essa partida Wilson Souza de Mendoza apita o jogo Seus assistentes, o Eric Bartolomeu Bandeira E o Luciano José Coelho Cruz Lembrando que o Wilson Souza de Mendoza é do quadro da FIFA Aliás, temos que ter realmente hoje um árbitro dos melhores do Brasil Porque o jogo é importante pros dois lados O Vasco brigando pra não ser rebaixado Basta uma vitória, o Atlético querendo o título E a vitória é muito importante, o Atlético Paranaense Aidenho tem dois times cariocas aí pela frente Vai ter o Vasco hoje na última rodada, o Botafogo em casa Lucas, o zagueiro Henrique está com a gente aqui no Premier Henrique, o Vasco faz hoje um jogo decisivo E a torcida do Vasco agora grita o nome dele Henrique, é um jogo decisivo pro Vasco Vencendo, sai desta zona de rebaixamento Permanece na primeira divisão O empate está sendo considerado também um bom resultado O que é que interessa ao Vasco? Somente a vitória Sabemos da dificuldade, passamos o campeonato todo E hoje mais do que nunca temos que conquistar a vitória de qualquer jeito A equipe do Vasco trabalhou durante a semana sem pensar em empate Aqui não existe empate Estamos dentro da nossa casa, diante dos torcedores Temos que demonstrar pra eles o que é a camisa do Vasco Vamos vencer se Deus quiser Alguma marcação especial em cima do Washington, do Denis Marques? Vamos marcar os 11 deles, todos eles É, tem que marcar todo mundo Até porque, como o Aydano falou, né? O Atlético Paranaense hoje tem o melhor time, o melhor conjunto do Brasil Não é isso, Aydano? Torcedor do Vasco agora gritando o nome do Pescovich Aí um dos destaques do campeonato Washington O artimeiro do campeonato brasileiro Sem dúvida que o Atlético Paranaense conta hoje com os gols do Washington Pra tentar sair campeão daqui O Vasco precisando da vitória pra fugir do rebaixamento Vamos lá então Tudo pronto pra bola rolar aqui em São Januário Vai autorizar o início da partida Wilson Souza de Mendoza Ele apita o início do jogo Tá valendo o começo do jogo Bora vem com o Vasco Pescovich Primeira movimentação do Vasco Jogou com o Fabiano Tentou a progressão pela direita Ficou difícil Era o Thiago Marcial que estava por ali Lateral favorece o equipe do Vasco Vasco com uma postura querendo ir pra cima Vamos ver Thiago Marcial pela direita Já puxou o ataque do Vasco pelo meio Invadiu a área Tentou o drible e caiu Wilson Souza de Mendoza mandou seguir O Vasco tenta recuperar a posse de bola No campo de ataque E a falta favorece o Vasco Logo no início a pressão vascaína Estamos revendo o lance É achei que O Thiago Marcial se jogou na área O que você acha ainda? Eu acho que não houve nada Ele se jogou já Ele já tinha perdido a bola Ele não ia conseguir mesmo O domínio da bola Ele se jogou Não houve o pênalti Mas houve a falta Que o Pescovich vai bater agora É dali é bom pro Pescovich Discussão agora ali no meio da área Entre o Rogério Correia e o Anderson É Wilson Souza de Mendoza chamou os dois jogadores Pra acalmar os ânimos Porque olha Temos agora um minuto do jogo Já começou a mil por hora o jogo aqui em São Januário Três jogadores posicionados à barreira Chegando o quarto agora Pescovich toma boa distância pra fazer a cobrança Ele bate muito bem na bola Agora vai o Pescovich Pé direito Bateu no canto Pegou o Diego Com a defesa do goleiro do Atlético E claro que nós vamos ficar de olho No jogo entre São Caetano e Santos Que é um jogo também importantíssimo aqui Para as pretensões do Atlético Vamos lá pra cobrança Raulen levantou Bola com efeito Passou na boca do gol E teve desvio ainda hein Escanteio mais um pro Atlético O Everton Lucas é o quinto goleiro Que está jogando pelo Vasco Neste campeonato brasileiro 23 anos revelado pelo Volta Redonda Já jogaram Fábio, Cássio, Tadit, Márcio E agora Everton É o Cássio fraturou a mão né Então não tem condições de jogo E o Fábio já voltou Já fez as pazes com o clube Mas ainda não é dessa vez Que ele está retornando à equipe titular não Está treinando à parte o Fábio Levantamento na grande área Everton Tranquilo faz a defesa Lembrando pra você Que o Atlético joga Por uma vitória aqui E o empate entre São Caetano e Santos Para ser o campeão hein E a gente vai ficar de olho também Nesse jogo que é importantíssimo Falta favorece o Vasco O Vasco que não sabe o que é vencer Há seis rodadas né Desde o dia 27 de outubro Quando venceu o Curitiba Jogando em Curitiba Com o gol do Petskowicz de pênalti E o Atlético para a Naense Lucas está invicto A seis jogos Nos últimos seis jogos Cinco vitórias e um empate Aliás o Atlético aí A falta em cima do Fernandinho Que realmente aconteceu E o Atlético que é dono Da maior invencibilidade Do Campeonato Brasileiro Ficou 18 jogos Sem perder no Campeonato Brasileiro O Atlético né Olha o Denis Marques Olha o Denis Marques Para o Washington Invadiu Pode fazer Bateu Defendeu Everton Washington De novo Para fora Incrível A chance do Atlético Paranaense Aos quatro minutos Bola rolada Do Denis Marques Para o Washington Está aí a repetição Para você Tinha tudo Para fazer o primeiro gol Do jogo E não conseguiu Duas vezes O Washington Na primeira O Everton Defendeu Na segunda Foi para fora Que oportunidade Um buraco Na defesa do Vasco Em Aideron E isso com três zagueiros O que prova Que esse esquema De três zagueiros Ele tem que ser muito bem Entrenado Para dar certo O Washington Ficou livre Os zagueiros do Vasco Batendo a cabeça O Denis Marques Encontrou o Washington Livre E ele não fez o gol Por puro azar O Vasco Deu muita sorte Nesse lance É o artilheiro Do campeonato brasileiro Perde uma chance Incrível Agora de fazer O primeiro gol Do jogo Olha o lance De novo Por outro ângulo Para você Olha o Everton No primeiro momento Com uma grande defesa Depois a bola Para fora No mínimo Mostrou que tem muito estrela No goleiro Everton Que está estreando Hoje pelo Vasco Mas fez uma ótima defesa Porque o Washington Bateu com força É um centroavante Que sabe fazer gol Sabe finalizar Ali na cara do goleiro E o goleiro Everton Fez uma boa defesa O Vasco O Vasco que não vence Aqui em São Januário Desde a 35ª rodada Quando derrotou O Figueirense Por 1 a 0 Aquele jogo Em que o Robson Luiz Marcou o único gol Da partida Depois foram Três jogos Aqui Com três empates Contra a Ponte São Paulo E Juventude Já se movimentou O Júnior pedindo bola Tiago Marcial Vem para a jogada individual Prendeu bola Fabiano Vem na marcação Ele jogou para o Júnior Bem pertinho Da linha de fundo O toque de novo Para o Tiago Marcial Tocou mais atrás Olha o Vasco chegando Com o perigo Pode pintar o cruzamento Aí o jogador caiu O Coutinho caiu Ficou pedindo A falta E o after Mais uma vez Não deu Olha agora O Wilson Sousa de Mendoza Se enroscando Com o jogador do Vasco Ele caiu por cima Do jogador do Vasco Do Tiago Marcial Incrível agora Que o Wilson Sousa de Mendoza Ele correu sem olhar Ele caiu por cima Do jogador do Vasco Ele atropelou O Tiago Marcial Lucas Impressionante Atropelou E depois caiu E a falta Em cima do Washington A gente está revendo o lance Achou que houve falta Aí Aidenon Vamos ver de novo o lance Vamos comprovar Mais uma vez Que foi pênalti Foi pênalti A favor do Vasco É Que já estava dentro Da área o Coutinho Que o juiz O Wilson Sousa de Mendoza Juiz do qual eu não gosto Eu acho um juiz fraco Tecnicamente Que gosta de acomodar De contemporizar Não deu Já está devendo ao Vasco Você Aidenon E a diretoria do Vasco Também A diretoria não gostou Do sorteio em que caiu O Wilson Sousa de Mendoza É E o Aidenon está falando Que tecnicamente Deixa desejar o árbitro É Ele gosta de Contemporizar Lance polêmico Ele prefere não dar Como ele não tinha Absoluta certeza Do pênalti Preferiu não dar Quando houve o pênalti Foi claro o pênalti Para o Vasco Olha a repetição O Wilson Sousa de Mendoza Ele Chegou por cima Atropelou O Thiago Maciel Caiu depois E continuou Olha a cara Do Thiago Maciel Depois que o Wilson Sousa de Mendoza Atropelou Passou por cima dele Na verdade O árbitro pernambucano Que é do quadro da FIFA Ele não viu o Thiago né Quando ele saiu correndo Ele viu o Thiago na frente dele Foi falta dele Talvez para cartão amarelo É verdade Rui Guilherme Bem Lucas Em 44 rodadas O Vasco já utilizou E nunca repetiu Um mesmo time Para que você tenha uma ideia 42 jogadores Já foram utilizados Pelo Vasco Neste campeonato brasileiro Só no ataque 11 jogadores Diferentes É Aí fica complicado Por isso que o Vasco Está hoje vivendo Essa situação 6 jogos Sem saber O que é vencer No campeonato brasileiro E o Vasco Que não era considerado Depois faltando 5, 6 rodadas Não era considerado Um time ameaçado De rebaixamento Mas Foi se tornando Um time Cada vez mais ameaçado De rebaixamento Por causa Da sequência De atropelos No campeonato Anderson Tentou um drible O Anderson Bola ficou de graça Com o Atlético Com o Rogério Correia O Rogério Correia Que foi campeão brasileiro Pelo Atlético Paranaense Em 2001 O Atlético na verdade Busca o bicampeonato Jogando aqui em São Januário São Januário Que nunca viu Um outro time Que não fosse o Vasco Da volta olímpica Comemorar um título Vamos ver se Essa tarde Vai ser de momento Histórico Do futebol brasileiro Vamos ver E vem o Atlético Marcão tentou Marcação chegou Melhor para o Júnior Já liga rapidamente Pela direita O Thiago Maciel Vai embora Com a bola dominada Tem o Anderson Na frente pedindo Thiago Maciel Dominou Faz o levantamento Na direção do Petkovic Domina Prende Está dentro da área Olha o Petkovic Encarou a marcação Passou O drible entre As pernas Do jogador Do Atlético Só que ele adiantou Demais o lance Olha aí Para você curtir de novo Ele adiantou demais E chegou com tudo Falhando para cortar Para afastar o perigo Deu azar o Petkovic Mas a habilidade dele É um espetáculo à parte Nos jogos do Vasco Realmente sensacional O drible que ele deu E deu azar Que ele adiantou demais É Petkovic Vai Conseguindo aí Ser o melhor Jogador do futebol Do Rio de Janeiro E está na seleção Do campeonato No meio campo O Petkovic É verdade Olha Realmente Já foi O comparecimento Aqui A presença de público É boa Do torcedor do Atlético Evidentemente Que não do jeito Que o Atlético Queria Por estar disputando o título E poder ser campeão Hoje aqui Mas é boa a presença Vai o Petkovic Para cobrança da falta Vai levantar Na grande área Levantou O Washington Foi quem tirou de cabeça Thiago Marcial Júnior Domina Pelo lado direito O cruzamento É boa O toque A bola passou Bola passou Na boca do gol Que chance Teve o Vasco agora Lucas Pelo estatuto do torcedor O clube visitante Tem que dar 10% Do total Que se coloca Para que seja vendido Se o Vasco Colocou 15 mil 10% São 1.500 ingressos Só que o Vasco Alega Que naquele local Ali não cabem 1.500 ingressos Para que os torcedores Possam ficar Confortavelmente Onde estão Ali no reservado Que foi destinado Ao visitante Na verdade O Vasco Disponibilizou 1.000 ingressos Porque ele não Contou as sociais Na verdade São 10 mil Ingressos de arquibancada Com 5 mil Ingressos Nas sociais Do Vasco Então Na verdade O Lico Miranda Contou 10% De 10 mil Que são Os ingressos Disponibilizados Na arquibancada Sem contar Com as sociais Do Vasco Você falava Do público O Vasco Em São Januário Tem um dos piores Públicos Do campeonato Média de 2.493 O pior público Foi Vasco E Figueirense Com 739 Muito perigosa Falta Está ali posicionado O Fernandinho Tem ali também O Ivan O Washington Bate bem na bola Também Olha aí Foi empurrado O Fabiano Ele está tentando Chegar junto Ali na barreira Foi empurrado O Washington Também pega bem Pé direito O Washington Rasteiro O Everton Soltou Depois defendeu É e o goleiro Reserva Lucas O camisa Número 12 É o Renan Que veio do Madureira O Everton Tem 23 anos Começou no volta redonda E disputou No caso O campeonato carioca Pela portuguesa O Atlético Paranaense Que está invicto A 6 jogos Desde a 38ª rodada Quando perdeu Para o Goiás Em Goiânia Por 2 a 0 Os últimos 6 jogos Foram 5 vitórias E um empate Do Atlético Paranaense No campeonato brasileiro O Atlético é dono Da maior invencibilidade Do campeonato Até agora 18 partidas invicto Esse ano O Vasco Não mantém a tradição De bons resultados Em São Januário Esse ano O Vasco disputou 25 jogos Em casa Com 10 vitórias 6 empates E 9 derrotas Foram 19 jogos Foram 19 jogos E apenas 6 vitórias 5 empates E 8 derrotas E 8 derrotas No campeonato brasileiro Mas o time do Santos É um time muito bom também Muito bem treinado Pelo Vanderlei E também um time determinado A ser campeão Quer dizer Não está tão fácil Assim para o Atlético Paranaense Tanto que o Santos Já está vencendo 1x0 Aí você viu A cotuberada Que o Petkovic Levou Ele até sorriu Depois Porque o que o Petkovic Vem sendo marcado Nesse jogo É impressionante Não está conseguindo respirar O Alan Bahia Está colado nele O técnico Leverkup Que não é bobo Nem nada Sabe que o time do Vasco Hoje é basicamente O Petkovic Se tu para aquela eletrônica Tivesse escrito Petkovic Verso o Atlético Paranaense Estava certo E olha Tem um bom resultado Para o Vasco O Botafogo Está perdendo No Caio Martins E Niterói Para o Corinthians 1x0 Olha o Pet Chegou Pela esquerda Ainda conseguiu tocar Mas aí a bola Não chegou para o Diego O Petkovic Mais uma vez Tentando infernizar Do Teve do Atlético Então Corinthians 1x0 Botafogo 0 Esse resultado É muito bom para o Vasco Só falta o Vasco Mesmo fazer a parte dele Porque também Se o Vasco Vencer hoje aqui Já não importa Qualquer outro resultado Marcão Falta Agora Lucas O drible para o Vasco Dar as pernas Que o Petko Agora no Alain Bahia Tomara que a gente Possa repetir esse lance Que foi belíssimo Por isso que a torcida Do Vasco Está gritando O nome dele Com toda a razão Olha aí de novo É Está complicado Marcar o Petkovic Está complicado Marcar o Petkovic Mas é o Atlético Quem tem uma Cobrança de falta Muito perigosa Pelo lado esquerdo Vamos para a cobrança Muita movimentação Dentro da área O levantamento É bom Desvio de cabeça A bola vai para fora Marcão chegou Cabeceou para fora Perdendo uma boa oportunidade É Possui realmente Um retrospecto Muito ruim O Atlético Paranaense No geral Inclusive contra o Vasco Foram 17 jogos E o Atlético Só venceu 3 vezes Em 17 jogos No geral Contra o Vasco Foram 3 vitórias somente Inclusive uma esse ano 2 a 0 No primeiro turno Do campeonato brasileiro Esse ano Vamos usar Aproximando já De 40 minutos No primeiro tempo Continua 0 a 0 Jogo nervoso Jogo decisivo Aqui em São Januário E olha São Januário Cheio Como há muito Não se via Com certeza Mais de 8 mil pagantes Hoje temos aqui Eu diria Até mais de 10 mil Os melhores públicos Aqui Lucas Coincidência ou não 5.305 Para dois jogos Vasco e Paysandu E Vasco e Curitiba É Então hoje Realmente o torcedor do Vasco Comparecendo Sabe da importância Da sua presença Hoje aqui O torcedor do Vasco Para fugir do rebaixamento Para que o assinante Tenha uma ideia Da diferença Um minuto Vamos até 46 A diferença Com o brasileiro Por exemplo Do ano passado O Vasco jogou 17 vezes Aqui em São Januário Foram 10 vitórias 5 empates E somente 2 derrotas Do Vasco No brasileiro do ano passado Esse ano Já são 8 derrotas Só no campeonato brasileiro 9 derrotas No total Olha o Vasco Chegando Chute cruzado A bola vai para fora Foi o Coutinho Chegou Tentando driblar Olha aí a repetição Do lance Como ele Invadiu a grande área A finalização Que foi ruim Foi desarmado Mesmo assim A sobra do Petkovic Chogou mais atrás Com o Igor Sai para o jogo Thiago Maciel Girou Girou Vai driblando Pouca objetividade No Thiago Maciel Acabou ficando sem a bola Fabiano O Fabiano Segurou ali As pernas Do Thiago Maciel Bem aqui na minha frente É E o Thiago Maciel Ficou caído Sentindo E um princípio De confusão Ali Do Fabiano Com os jogadores Do Vasco É E o Fabiano Discutindo Com o outro Fabiano Fabiano do Vasco Zagueiro Com o Fabiano Do Atlético Olha aí a repetição Olha como ele caiu E aí Aconteceu toda aquela confusão Bom termina o primeiro tempo Aqui em São Januário Zero para o Vasco Zero para o Atlético Paranoense Rui Guilherme Bruno Cortes Deixa eu ver aqui o técnico Joel Santana Joel Vasco Por dificuldade O Atlético marca muito É E nós marcamos também Eu acho que aí De oportunidade Acho que a gente teve Mais um pouquinho E Mas o jogo é assim mesmo Disputado Pode modificar A equipe Precisa melhorar Já Força de ataque Pode modificar No segundo tempo Vou pensar Vamos lá Vai começar O segundo tempo Aqui em São Januário Vai dar a saída O Atlético Está valendo Começa o segundo tempo Washington Já deixadinha pelo meio campo A bola chega no Fabiano As duas equipes Precisando da vitória O Fernandinho Vai se deslocando O Fernandinho Invadiu a grande área Bonito Lance Quando ele bateu Bateu para fora Pediu Ainda o desvio Thiago Marcial Puxou o ataque do Vasco Para o meio Aí falta o pé esquerdo Para bater Ele não bate de pé esquerdo E ele puxa para o meio E fica difícil Porque ele fica meio torto Ali Mal tem o direito Ele ainda vai puxar para a esquerda Realmente fica difícil Fica mais complicado Fernandinho Passou o Fernandinho Ainda o Fernandinho Linda jogada individual Se aproximou da grande área Vai bater Pé direito Bateu O Washington pegou a sobra Bateu para fora Incrível A chance que teve O Washington de novo Ele se desespera Com o gol perdido Numa linda jogada individual Do Fernandinho Foi levando o time No Vasco todo Aí chegou batendo Deu certo Porque a bola Tocou nele E sobrou limpa Para o Washington Que girou E mandou para fora Tudo isso Aos 4 minutos Do segundo tempo Que lance Eletrizante Em Aidenon É a gente não sabia Se o Fernandinho Ia começar Como o Ala Pela direita Ou se ele ia começar No meio Por causa da ausência Do Jadson Mas ele está no meio E ele realmente É um coringa Ele joga em qualquer posição Ali Olha o Washington Para o Denis Marques Dominou Clareou Bateu Para o pé direito No canto Salvou Everton Linda defesa No cantinho Do goleiro Do Vasco Com o Denis Marques Batendo Começa pressionando E muito Atlético Nesse segundo tempo E o Everton Salvou Uma bola Dificínima Olha a repetição Desviou nele E saiu Bola chega de novo Na esquerda Vem o Vasco Agora tem o Marco Brito E tem o Anderson Tem mais uma opção De ataque O Vasco Bola chegou Para o Marco Brito Rolou Para o Anderson Prendeu Petkovic De primeira Bola passou Com perigo Só acompanhou O Diego É um jogo Eletrizante Um jogo Movimentadíssimo Aqui em São Jornal Do segundo tempo E a torcida do Vasco Volta a crescer Precisa empurrar O time Segundo de novo Com a bola Vem com o Enfite Passou pertinho Ali né Diego acompanhou Por precaução Mas a bola Foi perto Levantamento Na grande área Bola passou Por todo mundo Resultado ruim Para o Atlético Paranaense Até aqui Porque vai chegando A 86 pontos O Santos E o Atlético Olha a chance Do Vasco Olha a chance Do Vasco Anderson Dominou Tá na área Bateu Pra fora Inacreditável Agora o Anderson A chance Que ele teve No segundo tempo Aos 9 minutos Botou na frente Tinha tudo Pra fazer E aí Pé direito Bateu E bateu Muito fora Ainda teve desvio Né Travou 300 anos Pra chutar E perder o gol Realmente lamentável Anderson Brito Batendo com o pé Direito E a bola Pra fora Pingo Domina Tentou Cruzamento Pro Washington Muito marcado Washington Bola sobra Na esquerda Limpa Pro Petkovic Vai embora Com a bola Dominada Tentou Tentou O drible Perdeu Perdeu O Petkovic Rolou Pro Marco Chega no cruzamento Só dependeria dele Na próxima rodada De qualquer maneira A gente já pode dizer o seguinte Pro assinante Hoje Não sai o campeão brasileiro Não Lucas Olha a cartão amarela agora Vamos lá Vamos a informação Vai sair o Fabiano Número 4 No Vasco Para a entrada do Gomes Que tem a número 14 Mas o Vasco Evidentemente Vencendo hoje aqui Se o Vasco Venceu hoje aqui Já fica praticamente Livre do rebaixamento E aí o Santos Jogaria contra uma equipe Que não precisaria Tanto assim Da vitória Vamos ver Tem muita coisa ainda Vamos chegando A 21 inputs É só por agnóstico Até agora O que a gente Tá falando aqui Petkovic Preparado Pra fazer a cobrança Levantou a grande Era na segunda trave Toca de cabeça Gol É do Vasco Henrique de cabeça Subiu na segunda trave Aos 21 minutos Segura o tempo do jogo O Vasco sai na frente Aqui em São Januário Henrique de cabeça 1 para o Vasco 0 para o Atlético Paranaense Aida no André Mota Esse gol é muito importante Aida no Um gol De oportunismo Do Henrique Mas a extraordinária Técnica do Petkovic Que botou a bola Na cabeça do zagueiro Do Vasco Daquela bola assim Faz meu filho Olha aí E aí o Henrique Empatar contra o Vasco Na última rodada E o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense E olha Gol importantíssimo Esse que fez o Vasco Vai se livrando O Vasco vai chegando A 54 pontos 54 pontos Aida Não já dá pra dizer Que o Vasco Tá se livrando Do rebaixamento Essa vitória Tira o Vasco De qualquer possibilidade De rebaixamento Se continuar esse resultado O Vasco tá mantido Na Série A No ano que vem É E olha o Vasco Chegando de novo Qual o perigo Tiago Maciel Pena direita Levantou Na grande área Anderson ajeitou Marco Brito Bateu Bora desviou Salvou O goleiro Diego No Atlético Vem aí Moraes Jogador revelado Nas categorias de base Do Vasco É Aliás O Moraes Declarava essa semana Que ele Conhece muito bem Aqui Os atalhos De São Januário Sabe muito bem Da importância Que é jogar Aqui em São Januário A importância Pro torcedor Do Vasco É jogar aqui E olha o Petkovic Soltou Bola Pro Marco Brito Dominou Prendeu Rolou Olha a chance A bola vai pra fora Que chance E perdeu o Igor Com a número 19 Premier Esportes Do Campeonato Brasileiro Chegamos a 24 minutos O tempo vai passando O torcedor do Atlético Vai ficando Cada vez mais tenso Mais nervoso E vai soltando O grito O torcedor do Vasco Aqui em São Januário E o Atlético Nesse momento Em colapso No jogo Já era pro Vasco Ter feito o segundo gol Teve duas chances Uma com o Marco Brito Outra com o Igor Inclusive se o Igor Deixa a bola passar A bola é no pé Do Petkovic Na marca do pênalti Mas ele não podia ver isso Normal E o Vasco Muito melhor no jogo agora E o Atlético Vivendo um momento De absoluta turbulência E o Moraes Camisa 17 Já está em campo Entrou no lugar Do Alan Bahia Camisa 97 É a alteração Já aconteceu Primeira participação Do Maes Tentando toque Mas ele perdeu O Anderson Ajeitou Petkovic Na entrada da área Rolou Mais queda Pro Diego Dominou Encarou a marcação Prendeu Vai tentar nevar Ainda ele Fabiano Acabou travando Thiago Maciel São dois jogadores Na marcação E aí a bola saiu Só tiro de meta O Pet Deu pro Marco Brito A bola Pediu pra ele devolver Na frente de primeiro O Marco Brito não deu E levou uma bronca Do Pet Com toda a razão Olha a repetição Do gol do Henrique Vazão do gol de cabeça Vazão do torcedor E agora o torcedor Tá invadindo Pra abraçar O Petkovic Premiere Esportes No campeonato Brasileiro 14.540 torcedores A presença De público Aqui Realmente um belíssimo público É só lamentar O torcedor do Vasco Deve pensar nisso É lamentar Essa festa Todo Esse público Todo Pra um jogo Que vale Sair do rebaixamento E não brigar Pelo título Como evidentemente Queria o torcedor Do Vasco E a renda 101.780 reais Outra vez O Davi Vai tocando bola A equipe do Atlético Tentando achar o espaço Não consegue Se fecha bem Na defesa O Vasco Olha o cruzamento Na direção Do Washington Melhor pro Henrique E aí o Anderson Chegou afastando E sem querer Ele armou o contra-ataque Olha que contra-ataque Perigoso Marco Brito Soltou No Clon Demi Vai fazer Na saída do goleiro Ele caiu E não conseguiu O equilíbrio necessário Pra bater pro gol Impressionante Como ele Foi rápido Pra armar esse contra-ataque Faltou o cacoete De atacante Porque ele chegou Ele chegou bem na bola Podia proteger a bola Pra tentar sofrer o pênalti Ou chutar pro gol Tinha umas 40 coisas Pra fazer Ele não fez nada Caiu simplesmente E despeitou o ataque E a gente viu de novo o lance E olha Mérito também pro Marco Brito Ótimo passo Na hora certinha pra ele E no primeiro tempo Quem caiu Foi o Fabiano Porque não tá criando Jogada nenhuma Limita-se a fazer Chuveirinho pra área Tentando achar O Oscar e mais nada Fernandinho Ótimo toque Tá valendo Toque por fora Ali Pra fora Uma grande oportunidade Do Atlético Paranaense E não tinha impedimento No lance não Com 39 minutos Do segundo tempo O Atlético chegou Com perigo Olha aí ó Como não havia impedimento Tinha um zagueiro do Vasco Ali no meio Na entrada da área Dando condição O toque acabou indo pra fora O Pat Kovic com toda a experiência Vai levar uma semana Pra fazer essa cobrança Do escanteio Olha aí Você vê O céu com nuvens Bastante carregadas Os refletores Os refletores já acesos Aqui em São Januário Pat Kovic Ajeitou Leva um grande tempo Pra fazer a cobrança O Pat Torcida pedindo ao Pat Pra ficar Cobrança do Pat Kovic Boa saída do goleiro Diego Torcida gritava O nome do Pat Kovic Principalmente aqui Das sociais Lucas E gritava Pat Fica É Inclusive tem informação De que o Cruzeiro Estava interessado No passe do Pat Kovic Mas houve uma conversa Da diretoria do Cruzeiro Com o procurador do jogador E não houve um acordo Segundo a diretoria do Cruzeiro Eles pediram alto demais O procurador pediu alto demais O Pat Kovic Está pedindo muito alto Pra trocar o Vasco Pelo Cruzeiro Segundo informações O Pat diz Que só sai do Rio de Janeiro Para o exterior A não ser Que a proposta Aqui no Brasil Seja também Muito boa Do contrário Ele quer permanecer no Rio Ele teria pedido 400 mil reais Por mês Ao Cruzeiro Entre Enfim De rendimentos mensais 400 mil 400 mil reais É a torcida Que compareceu Torcida do Vasco Que compareceu Em grande número Não vai se arrependendo Não Realmente o Vasco Vai conseguir Uma grande vitória Depois de 6 jogos Sem conseguir vencer Vai vencendo O líder do campeonato Que vai deixar De ser líder Nessa rodada Era o Denis Marques Batendo Olha aí De novo pra você Ele devolveu Mas realmente Estava impedindo O jogador do Atlético E o Atlético Paranaense Não consegue Quebrar o tabu De nunca ter vencido O Vasco Jogando em São Januário E sobretudo Jogou muito mal Sentiu falta do Jadson E teve uma atuação Pra ser esquecida Hoje o Atlético Paranaense O Austin Teve uma única chance Que perdeu De maneira bizonha O Fernandinho Discretíssimo Teve um começo Um tempo ali Mais ou menos E tudo Deu uma melhoradinha Mas também Não fez nada demais Realmente o Atlético Conforme eu disse Se empatar Será um desses acasos Do futebol Que não merece É E o Vasco Vai se livrando Do rebaixamento De uma vez por todas O Vasco Chega a 54 pontos E aí Ufa né Torcedor vai gritar Aliviado aí Porque vai fugindo Do rebaixamento Quanto mais com As derrotas Até aqui do Botafogo Botafogo vai perdendo E o Flamengo Vai só empatando O Flamengo vai chegando A 51 pontos Botafogo vai ficando Com 50 47 e meio Olha o Moraes Chegando Vem o Atlético Ainda quer o golzinho De empate O Atlético Paranaense No final Bora tocada Para o Moraes Preparou Vem na perna direita Ele toca Na frente Para o Davi Na linha de fundo Cruzamento Everton É dele Consegue fazer A defesa O Everton Vai acabar o jogo Aqui em São Januário Wilson Sons E de Mendoza Vai apitar A final do jogo A qualquer momento Bola recuada Para o goleiro Diego Vai acabar Termina o jogo Aqui em São Januário 1 para o Vasco 0 para o Atlético Paranaense Vasco livre Do rebastamento Rui Guilherme Bruno Coutes Vamos ouvir aqui O Henrique Fala sobre o jogo Trabalho feito aí Fomos dedicados Nessa partida Deus mais um ano Me abençoou Que eu tive a oportunidade De mostrar meu trabalho Esse trabalho Juntos com todos nós Companheiros Esse viado Não pode sacanear A gente a semana toda Isso é para mostrar Que a gente tem condições De ficar no bar Você garantiu Henrique Você garantiu Para a gente Que o Vasco O Atlético comprou champanhe O Atlético comprou macalhão Comprou o caralho A imprensa toda Contra a gente E nós trabalhamos Bruno Vamos ouvir aqui O Petkovic Falando sobre o jogo Estou maior tempo Vaiando Do que apoiando Quando apoiaram A gente respondeu O Vasco se superou O Petko Acho que sim Acho que sim Nós fizemos Um bom jogo Correndo 90 minutos Sério Sem brincadeira Nenhuma tentando Acreditando que Temos que ganhar hoje E não deixar para o último jogo E valeu o esforço nosso O Petkovic O que você pode falar Sobre a torcida Que chegou e Gritou o seu nome Aqui em São Januário Todo mundo sabe Que eu gosto muito do Rio Consideram o Rio Minha segunda casa Então agora Que encerraram O campeonato Para a gente Não corre mais risco O rebaixamento Já posso O maior procurador Pode começar já Negociações Tanto com o Vasco Se quiser Ou com outro time Vou ver aqui Um dos últimos jogadores Do Atlético Paranoense A deixar o gramado O Raul O que faltou Para o Atlético Conseguir um resultado melhor Pelo menos um empate Aqui hoje Deixa eu ver aqui O goleiro Everton Do Vasco Que foi o quinto goleiro Neste campeonato brasileiro Não levou o gol Teve uma missão difícil Diante do Atlético do Paraná Vamos ouvir aqui O Everton falando E o Washington Que devidamente Vencido esse desafio O Atlético Paranaense E graças a Deus Ele não conseguiu fazer o gol E a gente saiu com a vitória Ô Everton O que você sentiu Nesse momento decisivo Do campeonato Você entrou Era o Cássio O Cássio se machucou Você vem numa partida decisiva E o Vasco se mantém Na Série A do campeonato É A gente Durante a semana aí Falaram muito em Fábio Coisa e tal Eu tava aí Procurei trabalhar Mesmo assim Com o boato Do Fábio jogar E me deram a oportunidade Aí procurei Defender a equipe do Vasco Da melhor forma possível E graças a Deus Saímos com a vitória Em São Januário Vasco e Atlético Paranaense Caso de disputa de título Caso de polícia Caso para os repórteres Tino Marcos e Regis Rezin O garçom Seu Sebastião De 78 anos Sabe como servir Os semelhantes Torcer Brincar Respeitar O direito dos outros Que o nosso também Será respeitado Não é o caso Do motorista Seu Moisés Nem dos passageiros dele Ônibus em fuga Da ocorrência Do estrago Que antes havia causado Em outro carro Mas Alcançado Pelo sargento Teixeira Eu determinei Que ele parasse De imediato E que o colega Procedesse com ele Até a delegacia Enquanto isso Empurrãozinho Também era o assunto Do Tino Marcos Com o Washington Esperava mais gente Do Atlético Paranaense O pessoal não chegou É, de repente não chegou Esperava até mais gente Mas Para evitar confronto Com os vascaínos Fora do estádio Antes do jogo A polícia militar Estacionou na Avenida Brasil Os ônibus Com os torcedores Do Atlético Paranaense Viajamos 14 horas Para vir aqui Passou uma vergonha Dessa Ingressos a 15 reais Cada um Estavam dando direito Apenas de se aproximar Do radinho No primeiro tempo Mas ouvir direito São Caetano 1 a 0 Nem pensar O gol tinha sido Do Santos Que acabou vencendo Por 3 a 0 A polícia militar Não tinha condições De dar segurança Para os torcedores Por isso segurou Os ônibus Na Avenida Brasil Regi Depois que nós Fechamos os portões Do São Januário Ficaram aproximadamente 10 mil pessoas Do lado de fora Revoltadas Querem entrar Eu jamais Eu jamais poria a vida De alguém em risco Ainda mais De um turista Vindo de fora Tomar uma atitude Dessa antiprofissional De trazer 1.200 pessoas No meio de 10 mil pessoas Enflurecidas Querem entrar no estádio Se tivesse chegado Antes do jogo começar De entre 3 e meia E 4 horas Seria uma catástrofe Eles iam se matar Do lado de fora Um jogo Desse tamanho Dessa proporção Teria que ter sido feito No Maracanã Só com a presença De muitos policiais Foi possível A entrada De cada um dos torcedores Do Atlético Paranaense Aqui No estádio De São Januário O pior ainda Estava por vir Bastou a estudante Marluce Schwartz Se acomodar Na arquibancada Na metade Do segundo tempo Coisas do coração Como diria O repórter Tino Marcos Coisas de Ventimento Muita Muita raiva Ele teve 44 rodadas Para encher Estranho Nessa rodada Eles acabaram enchendo Contra nós Quer dizer Tudo acontece Contra o Atlético Falaram que ia dar Volta Olímpica Falaram isso E aquilo Muita raiva Intensidade Teu nome é São Januário Pretensão 1 Será foto do título Pretensão 2 Fuga Da ameaça De rebaixamento Tem nome novo No coro da massa Everton Ele tem só 23 anos E jamais disputou Um jogo oficial Pelo Vasco Ou por qualquer outro Clube grande Everton É o quinto goleiro Do time na temporada E vai estrear Exatamente Contra o melhor time Do campeonato Isso é que é desafio É, com certeza E o que você espera? Ah, boa apresentação Ele não parecia assustado E quando a bola Vem do escanteio Mas já no segundo Defesa Acabou o jogo ainda Tem mais 45 minutos Uma vitória nossa aqui Continua tudo do mesmo jeito Então, Fernandinho domina No próprio campo E avança pelo menos 50 metros 8 segundos Até o chute Prensado por Igor Sobra de Washington O chute é pro alto O grito é alto Everton segue firme Não tem Denis Marques Que estrague a estreia E o Vasco tem pet Olhou Mirou Caprichou Achou Lá estava a cabeça de Henrique Cabeça boa Cabeça quente Disseram que o Atlético Comprou champanhe Pra dar volta aqui Aqui eu duvido Da volta olímpica Foi um gol feito com raiva Henrique Muito Muita raiva E o Everton Cresceu Agora Até desabafo Durante a semana Falaram muito do Vasco Mas o Vasco tem isso aqui Não é à toa Então faltou um pouco de respeito Agora é eles que buscam O campeonato deles E a gente vai na nossa aqui Vasco O algoz Vasco O aliado É do time de Everton Que enfrenta o líder Santos Que os paranaenses vão defender Na última rodada Pet Adorou o show da torcida Que ele só viu desta vez A torcida É assim tem que aparecer Em todos os jogos Nós somos no último jogo Por isso que a gente ganhou E se superou Eu sou o Vasco 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 Eu sou o Vasco